Boa noite! Feliz Natal! Tem tanta gente que mandou mensagem de Feliz Natal toda bonita, com bem muito versículo para não levar um ré, né? Era cheio de versículo, porque a gente entende que não sei o quê, no final dizia um bom Natal e eu respondia, Feliz Natal, irmão. A gente não é contra o Natal, a gente é contra a superficialidade de uma data que inspira tantas coisas boas. Naturalmente, você é inspirado a coisas boas e a gente pode aproveitar dessa inspiração natural de uma renovação de esperança para pregar Jesus mesmo. Então, estamos felizes com essas datas, com tudo que está aí. Nós temos muita expectativa no romper do ano. É uma renovação, algo novo vem, meu irmão. E você tem que abrir o seu coração e ficar mais atento, mais alerta. É bem verdade que em Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, fala algo que é muito importante. Ele diz, olha, não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos congregar. E ele ainda fala que é um costume de alguns. Isso significa que isso pode virar um vício. Todo mundo está sujeito a enfrentar essa dificuldade de querer vir para a igreja. Deu um sorriso e finge que isso nunca aconteceu com você. Então, existe algo comum, um hábito que foi forjado devido a alguma coisa. E o escritor de Hebreus, que eu creio que seja Paulo, está dizendo aqui, olha, não deixa, não baixa, não desiste, não larga. Na versão, a mensagem diz assim, não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos. Congregar-se vai muito além do eu somente. Congregar-se, ele abraça o irmão que está do seu lado. Vim se congregar, não é só para você, mas o irmão que está do seu lado, ele é abençoado com sua presença. E ele continua o texto dizendo, antes façamos ademoestações, e tanto mais quando vê, diz que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus, meu irmão. E está perto? Está. As coisas estão degenerando lá fora? Estão. Sabe por que não está pior? Porque você, igreja, está aqui, você é o sal da terra e a luz do mundo. Você segura as coisas para as coisas, não piorarem. Mas vai chegar o dia que Jesus vai chamar a gente. E a gente vai ser arrebatado. E a coisa vai entrar em um estado de deploração, porque a tribulação é um estado de desgraça mesmo, sobre o domínio e sobre o governo do anticristo. Então estamos dentro de uma situação, sim, com uma sociedade degenerada ao nosso redor, mas nós somos a voz celestial, ou o ponto de contato celestial, aqui na terra. E ele está dizendo aqui, olha, quando você vê que a coisa está degenerando, é aí que você deve correr para a igreja, meu irmão. Ademoestando-vos, uns aos outros. Às vezes a responsabilidade parece que é só do corpo pastoral, de ademoestar-vos. Mas não, a Bíblia está dizendo uns aos outros. Olhe para o seu irmão que está do lado. Não, a sua esposa não. Olhe para o outro. Isso. A sua esposa você já ademoesta. Com certa frequência. Olhe para o outro. Pronto. É sua responsabilidade ademoestar o irmão. Mas o que é ademoestar? Ademoestar é chamar para estar do seu lado. Olha, meu irmão, não desiste. Vamos juntos nessa caminhada. Eu sei. Eu já passei essa dificuldade que você está passando. Eu já passei esse problema que você está passando. Eu já enfrentei isso e venci. Você vai conseguir também. Vem cá. Eu pego no teu braço. Eu caminho junto com você. Eu te levanto. Eu te sustento. Eu te suporto. Para você crescer. Ademoestar é recorrer ou apelar. O que pode ser feito por meio de exortação, Solicitação, conforto e instrução. É nossa responsabilidade como igreja nos congregar e buscar alguém que está precisando ser ademoestado. Porque esses dias são maus, meu irmão. Mas esses dias não podem vencer a igreja. A igreja, ela é vencedora em Cristo. Já está feito. Somos mais que vencedores. A coisa já foi estabelecida em Cristo Jesus. E hoje a gente vive num título de autoridade. Delegada por Cristo Jesus através do seu nome. Ao nome de Jesus. Todo joelho tem que se dobrar. E não é só de seres humanos ou de pessoas que se dobram ao nome de Jesus. Toda coisa que tem nome, seja no céu, na terra ou embaixo da terra, ela se dobra ao nome de Jesus. Aí eu te pergunto, a dificuldade que você está enfrentando tem nome? Se ela tem nome, ela tem que se dobrar ao nome de Jesus. Seja ela uma dificuldade financeira, seja ela uma dificuldade na sua saúde, seja ela uma dificuldade nas suas emoções. Se ela tem nome, ela tem que se dobrar ao nome de Jesus. Esse tempo e essa ação, ela serve muito para avaliação, autoavaliação. Você renovar as esperanças implica você ver o que foi, fechar a conta do ano e iniciar um ano novo. E quando a gente vai fechar a conta como congregação, esse foi o ano dos juntos em família. É engraçado, a irmã está alerta com a camisa ali do juntos em família, cor de rosa. Fica de pé, irmã, só para quem não conhece isso. Fica de pé, a câmera vai filmar a senhora. Tem problema? Não, então filme ela ali. Juntos em família. Se você chegou agora, talvez não conheça. Esse foi o nosso lema desse ano. E é engraçado que juntos em família, ele evoca uma ideia muito errada no sentido bíblico. Porque a gente pensa juntos em família, aquela omissão de autoridade das famílias que você vê por aí no mundo. Onde existe uma omissão dos papéis que deveriam ser realizados pelo pai sendo cabeça, pela mãe sendo auxiliadora, pelos filhos submissos. Quando a gente vai ver família na sociedade, o negócio não anda bem desse jeito. Na realidade, a gente já começa a ver funções sendo delegadas para dois do mesmo sexo, dentro do contexto. Eu disse, quem vai fazer o quê no sentido desse? Então, dentro do contexto do mundo, o conceito de família não presta. A gente tem que catar dentro do que é bíblico, aquilo que é ser família para poder realizar. O papel do pai como cabeça é aquele que semeia tudo que vai... É muito fácil você dizer que é o cabeça e ficar botando defeito nos seus filhos, botando defeito na sua mulher, botando defeito na sua casa, botando defeito... Deixa eu dizer uma coisa para você, bonitão. Quem é pai aqui, quem é cabeça do celular, levante sua mão que eu quero ver. Agora eu quero escutar o amém de você. Tudo que está dando errado na sua casa, a culpa é primordialmente sua. Eu só escutei mulher dizendo amém, ela chega a engrossar a voz, dizendo amém. Você é o cabeça e o cabeça, como Cristo é, é aquele que semeia, por exemplo. É, é você que tem que tomar as rédeas. É você que precisa semear amor na sua casa, paz na sua casa, atenção, consideração. É você que precisa assumir as rédeas da fé e declarar e chamar a existência. Essa semana foi uma semana... Especial. Rapaz, um bocado de acontecimentos não muito legais. Foram dando um atrás do outro. E eu olhando aquilo ali, olhando aquilo ali. Chegou um momento que ontem eu voltando do plantão, já tinha acontecido a décima terceira coisa assim. Seguindo e me abalando aquilo ali. E eu disse, rapaz, isso não pode me tocar não. Me tranquei dentro do quarto. E abri o bocão sozinho. Como cabeça do meu lar, as rédeas daquilo que vai ser liberado em fé, está sobre mim. Está sobre mim. E eu comecei a chamar, a mão do Senhor está sobre a minha vida. A bênção dEle está sobre mim. A bênção do Senhor sobre mim. Ele atinge a minha esposa. Ela atinge os meus filhos. Ela atinge os meus servos. Ela atinge até os animais lá em casa. Ela atinge os meus negócios. A bênção do Senhor, ela traz. Ela traz. Ela manifesta. Os céus aqui na terra. Eis que o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. E me guia a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Por amor do Seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Mal nenhum temerei. O medo não pode me conquistar. Porque o Senhor já me conquistou. O amor dEle me enche. A sua vara e o seu cajado me consola. Eu estou livre de todo o mal. Mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita. Eu não serei atingido. Eu declaro em nome de Jesus. Satanás, você não tem autoridade sobre o meu lar. Você não tem autoridade sobre a minha casa. Você não tem autoridade sobre a minha família. Você não tem autoridade aqui. Saia em nome de Jesus. Eu repreendo. Eu chamo a existência. A bênção do Senhor sobre mim. Eu chamo a existência. Cura sobrenatural sobre a minha família. Eu chamo a existência. Provisão sobrenatural. Trancado. No meu quarto. E vai ter que se dobrar. Toda situação vai ter que se dobrar. Ainda eu chamei restituição. Que como o pastor Júnior nos ensina. É o seguro celestial. Sete vezes mais. Vai ter restituição, meu irmão. Vai ter sete vezes mais. Sete vezes mais. Sete vezes mais. Vai chegar para você. Sete vezes mais. Restituição celestial. O conceito de família do mundo é um conceito muito errado. E a gente precisa correr para... Corra para a Bíblia, meu irmão. Corra para a Bíblia. Corra para a Palavra. Quando a gente pensa em família, eu penso no texto que fala a respeito de Elias. A gente estava vendo a administração abençoada de Eduardo. O professor Eduardo. Falando sobre família. Ele trouxe esse texto. E esse texto ficou repercutindo dentro do meu coração. O texto que ele citou estava em Malaquias 4, 5. Capítulo 4, 5 e 6. Que fala sobre o Espírito de Elias. Que vai converter o coração dos pais para os filhos. E ele falou uma coisa muito boa. Naquele momento, você assiste a administração. Mas no meu coração. Meditando sobre. Começou a vir outras coisas. Eu queria compartilhar com você. Na realidade, eu vou ver em Lucas. No capítulo 1. A partir do verso 16. Lucas no capítulo... Tarefinha de casa. Leia Lucas 1. Meu irmão. Eu enganchei em Lucas 1. É tanta profecia. É tanta coisa boa. É tanta coisa que está na fase de embrião. Mas a gente vê um bocado de veinhos celebrando. Você vê os veinhos celebrando um bucho. Um bucho. Por que não um bucho? O bucho está ali a salvação de Israel. E você vê eles celebrando como se já fosse. Não vai ver na sua vida. Mas já celebra. Você vai ver eles liberando profecias. Você vai ver Isabel profetizando. A influência do profeta. Que estava no ventre dela. João Batista. Chega Maria. E eles. E a criança se estremeceu dentro de mim. E aí. O que é que eu devo? Para receber uma visita. Da mãe do meu Senhor. Tudo daquele negócio. Falando sobre o profético. Sobre coisas que ainda não são. Mas em Deus. Já é. Não sei se você fala no seu coração. Meu irmão. Mas eu tenho várias coisas. Que ainda não são. No meu coração. Mas em Deus. Já é. E eu posso celebrar. Eu posso ficar alegre. Eu posso dançar. Com essas coisas. Mas eu queria ver exatamente no verso 16. Capítulo 1. Verso 16. Ele diz assim. E converterá muitos dos filhos de Israel. Ao Senhor Deus. Verso 17. Lucas 1. Verso 17. E irá diante do Senhor. No espírito. E poder de Elias. Para converter o coração dos pais. Aos filhos. Converter os desobedientes. A prudência. Dos justos. E habilitar para o Senhor. Um povo preparado. Na versão a mensagem diz. Ele anunciará o reino de Deus. E reacenderá. O amor dos pais. Pelos filhos. Despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará. O povo para Deus. Olha só. O ministério de Elias. É algo preparando assim. E aquele sentimento de paternidade. Ele diz. Existe algo que precisa ser ativado. Para esse sentimento de paternidade. Atuar. Eu gosto desse. Acender a chama. Isso fala no meu coração. Eu tenho um problema. Isso é pessoal. É meu. Me desculpe. Ok. Eu tenho um problema com a palavra blindar. É muito em voga. Hoje em dia. No meio gospel. Você blindar. Vamos. Precisamos blindar o nosso relacionamento. Precisamos blindar a nossa igreja. E quando você fala de questões do mundo. Você precisa estar juridicamente blindado. Mas quando você fala de espírito. Blindar. É cometer o mesmo erro. Que os judeus cometeram. Eles criaram uma bolha para si. Se afastaram de. E não sabiam sequer reconhecer Jesus. Porque ele veio trajado daquilo que eles desprezavam. A igreja foi chamada para estar dentro. Dentro da sociedade. No meio das pessoas. A igreja foi chamada para influenciar. Se você é salvo. Você tem que estar esfregado. Aí em tudo que é canto. Se você é luz. Você precisa brilhar. Para quê? Para atrair pessoas para você. Eu tenho problemas com blindar. Agora na mesma maneira que eu entendo. Porque usa blindar. É porque você não pode se envolver. Ou você não pode querer as coisas do mundo. O sistema do mundo está corrompido pelo pecado. E você não pode entrar nesse sistema. Você não é mais uma peça do sistema do mundo. Então eu entendo blindar. Mas o blindar não resolve essa parada. O que é que resolve? Acende a chama. Deixa a chama queimar. Porque em meio à escuridão. Você pode estar em densas trevas. A luz que sai de você. Vai ser o suficiente. Para resolver aquela parada. Não gosto do blindar. Amo. Acender a chama. Acenda a chama dos seus filhos. Eu vou blindar os meus filhos. Não blinda meu irmão. Eles vão estar lá. Eles estão expostos no colégio. As coisas do mundo. Mas o que é que eu faço? Eu acendo a chama. Boto gasolina. Boto lenha. Deixa o bicho queimar lá dentro. Ele vai chegar queimando com o fogo de Deus. E o fogo de Deus purifica todas as coisas. Acenda a chama do seu casamento. Isso. Acenda a chama do seu casamento. Faça a sua esposa ser feliz meu irmão. Para que ela não possa estar aí no mundo. Procurando soluções que deveria ter em casa. Ou para que ele não esteja no mundo. Procurando soluções que deveria ter em casa. Acenda a chama do seu amigo. Fomos chamados para congregar por causa do nosso irmão. Abana o irmãozinho que está aí do lado. Acende a chama dele. Acende a chama dele. Se ele está fraco. Sopra com o sopro do Espírito. Você tem uma palavra profética. Que é tudo que ele precisa. Está dentro de você. Vai lá e libera. O Espírito de Elias. Que converte o pai. O coração dos pais aos filhos. É o Espírito que acende a chama. Agora como é esse método de acender a chama? Como é que eu ligo. Essa bênção. De paternidade e de família. Como é que eu faço isso acontecer? A gente vai ver na atuação. E na pregação. De João Batista. Se ele foi ungido. Para acender. Essa bênção da paternidade. Aquilo que ele fala. É importante para isso. E em Mateus capítulo 3. Do verso 1. Diz assim. Naqueles dias. Apareceu. João Batista. Pregando no deserto da Judéia. E dizia. Arrependei-vos. Porque está próximo. O reino dos céus. O batismo do arrependimento. Era isso que João praticava. E ele faz. Dentro do contexto. É aquilo que precisa. Para preparar. Para aquele que viria depois. Pastor Tassisi. É bom citar os amigos. Ele diz que. Muitas acham que começou na cruz. Né? Começa no. O começar. No evangelho. É a cruz de Cristo. Mas o que começa para você. É o arrependimento. Só começa em você. Se você se. Arrepender. Arrepender. Da sua vida. Dos frutos. Das obras mortas. E dizer. Não. Comigo só. Não funciona. Eu preciso de Jesus. A minha justiça própria. Não é o suficiente. Eu preciso da justiça dele. E manifesta em mim. Eu preciso. Me arrepender. E você vai ver. Como fruto. Do trabalho de João Batista. Pessoas. Que estavam no mundo. E se arrependeram. E correram. Esse é um tipo de pessoas. Estavam no mundo. Na nação de Israel. Não queria nada com Deus. E elas se arrependeram. E foram batizadas. Mas você vai também ver. Um outro grupo de pessoas. Que são os fariseus. E saduceus. Que eram religiosos. Mas não salvos. E João Batista. Se dirige para ele. E diz. Raça de víboras. O que fez vocês descerem. Na mensagem diz. Os saduceus. E fariseus. Desceram para ser batizados. Porque tinha virado modinha. Está lá na mensagem. Aí você. Dentro desse contexto. Você tem religiosos. Que precisavam. De arrependimento. Meu irmão. Bíblia. É tudo. Estabelecer padrões. E se você entender isso. Você vai retirar. Os ensinamentos dela. Qual é o padrão? Tem pessoas no mundo. Precisando se arrepender. E tem pessoas. Religiosas. Dentro da igreja. Precisando se arrepender. Para quê? Para reativar. O fluir da paternidade. Mas para quê? Eu vou fazer isso. A gente chega lá. Antes. Vamos ver um texto aqui. No Novo Testamento. Para você dizer. Não. Mas João Batista. Pregou no Velho Testamento. Vamos ver no Novo Testamento. Está lá em Lucas. No capítulo 15. No verso 11. A partir do 11. A gente não vai ler todo. Porque a gente não tem tempo. Mas tarefinha de casa. Você está anotando Lucas 1. inteiro. Anotou? Um pastor sempre tem esperança. Meu irmão. Que vocês estão ouvindo. Sinceramente de coração. E sempre tem esperança. Que vocês realmente vão fazer. O que vocês estão dizendo. Que vão fazer. Então diga assim. Entre em compromisso comigo. Você vai ler Lucas 1? Sim. E você vai ler Lucas 15. Do 11 ao 32? Compromisso de casa. Antes de dormir. É rapidinho. Você dá aquela leitura básica. E você se enche da palavra. Amém? Eu quero ler. Algumas passagens. Lucas 11. Lucas 15. A partir do verso 11. Fala do filho pródigo. E é engraçado. A gente ver essa história. Porque o filho. Contextualizando. Um dos filhos. Pede tudo. E se. Diz. Pai. Eu quero minha parte. Descamba para o mundo. Gasta tudo. Que não presta. Vem uma crise. E ele começa a ficar apertado. E. Diz que estava trabalhando com porcos. E ele desejava comer. A comida dos porcos. E não podia. Então surgiu no seu coração. O desejo de voltar à casa do pai. E no sentimento de justiça própria. Eu volto para a casa do meu pai. Não sou digno de chamar de filho. Me faz um dos seus empregados. Porque os empregados passam melhor do que eu estou passando aqui. E ele volta para o pai. E com o discurso feito. O que é isso? Arrependimento. Ele se arrependeu. Mas dentro de um contexto natural de justiça própria. Ele só chegava. Ao ponto de ser um dos empregados do pai. Mas existe arrependimento dentro do coração dele. Ok? Então ele volta. Ele volta para casa. E no verso 31. Eu vou achar o verso. Que ele me perdeu aqui. Verso 22. Não. Verso 20. Vamos lá. E levantando-se. Foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando o seu pai o avistou. Avistou o filho que. Fez tudo que era de errado. Que podia fazer. Gastou o dinheiro dele todinho. E ele avistou. Qual é o natural? Sentar. Botar uma cara feia. Quero ver. Quero ver o que ele tem para dizer. Diz aí menino. O que você tem para dizer? O que você vem fazer aqui? Mas a Bíblia diz. Que ele avistou. Vinha ainda longe. Quando o pai o avistou. E com. Padecido. Dele. Compadecido. Dele. Correu. O abraçou. O beijou. E o filho começou o discurso. Pai. Eu não sou digno de ser chamado. Me trata como dos seus empregados. Meu irmão. Entenda o negócio. Quando existe arrependimento. O seu discurso só serve para você mesmo. Um arrependimento. Um coração arrependido. Para Deus. É tudo que ele precisa. Agora você precisa escutar o seu discurso. E guardar para si. Para você. Não cair no mesmo erro. Você guarda o seu discurso para você. Não precisa dar para Deus não. Deus conhece. Um coração arrependido. E ele vai te avistar de longe. Ele vai correr até você. Ele vai calçar uma sandália. Colocar um anel nos seus dedos. Vai trocar as tuas vestes. E vai fazer uma festa. Daquela grande. Porque o meu filho estava morto. E reviveu. O arrependimento. Ele bota em operação. A compaixão. E aí eu preciso fazer um parêntese para nós. E a gente aprender alguma coisa. A respeito de arrependimento. A respeito de compaixão. E empatia. A Bíblia fala. Em Romanos no capítulo 9. No verso 15. Diz assim. Romanos 9.15. Pois ele diz a Moisés. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Alguns podem achar esse texto duro. E dizer. Ah Deus. Vai ter de um. Não vai ter de outro. Não. Ele está dizendo. E querendo justificar. Que ele vai se compadecer de pessoas. Que você. Não é capaz de se compadecer delas. Deus vai ter compaixão. De pessoas. Que a gente. Naturalmente. É impossível. A gente ter o mesmo sentimento. Por aquela pessoa. De tão ruim que ela é. E depois. Você não chegar lá no céu. E dizer. Mas Deus. Você perdoou essa pessoa. Então Deus está lhe avisando. Antes de você chegar lá. E ele manda abrir a Bíblia. Em Hebreus capítulo 9. Verso 15. Para você. Ele está te vacinando. Para você chegar lá. Tranquilo. E ver certas pessoas. E guardar o seu coração. E dizer. Rapaz. Deus é bom mesmo nesse negócio. A mensagem fala algo parecido. Olha só. Nesse mesmo versículo. Diz assim. Deus disse a Moisés. Misericórdia é comigo mesmo. Compaixão. É comigo mesmo. Olha só. É o atributo de Deus. Ter misericórdia e compaixão. Agora olha só. Ele continua na mensagem. Diz. A compaixão. Não nasce. Em nosso coração compadecido. Nem em nosso esforço moral. mais na misericórdia divina. E aí está a minha grande questão. A empatia, meu irmão. Empatia. É a capacidade de você sentir a dor do outro. Ok? Você se colocar no lugar do outro. Sentir aquela dor. E de alguma maneira você. ajudar aquela pessoa. Ou se colocar no lugar dela. E você não criticá-la. A empatia. Ela vem de um mecanismo cerebral. Ela foi criada no nosso cérebro. Ela é. Não vou falar das estruturas que são responsáveis. Mas a gente vê estruturas cerebrais. Que faz com que a gente tenha a capacidade de ter empatia. Quer ver isso? O que é a empatia? Logo nos reflexos mais básicos. Você bota um bebê. Você bota dois bebês. Um você não dá a comida dele. E o outro está com comida. Está trocado. Está todo bonitinho. O bebê que está com fome vai fazer o quê? Chorar. O outro que não tem problema nenhum. Está comido. Está trocado. Está tudo bem. O que é que o outro faz? Teve momentos na gemilaridade lá em casa. Que uma chorava. A outra chorava também. E uma chorava. A outra chorava também. Que eu fui reger. Eu reger. A gêmea chorando no berço. Eu vou fazer o quê mais? Reger. Isso é um mecanismo cerebral. O bebê não precisa de nada mais. Porque o outro está chorando. Ativa nele a empatia com o outro. Bebê. E à medida que a gente vai crescendo. Isso vai sendo transformado. Alguns perdem completamente a empatia. Outros se especializam em ter empatia. E o auge da empatia humana. É o altruísmo. Estou viajando na maionese. Relaxa. A gente vai chegar lá. Então empatia a princípio. Ela pode parecer uma coisa boa. E é. Porque está no mecanismo cerebral. Foi Deus que criou. Agora sem o Espírito. Ela é limitada. Como tudo em nosso corpo. Se não tiver a ativação do Espírito Santo e Deus. A gente não chega além. Eu sou capaz de amar naturalmente? Sou. Mas esse amor. Ele é egoísta. Ele não chega. A magnitude e plenitude do amor de Deus. Eu tenho uma capacitação de amar? Tenho. Mas eu preciso ser ativado pelo Espírito. Para amar. Da mesma maneira que Deus ama. Eu posso ter empatia pela pessoa. Mas nunca vou ter compaixão. Se não for pelo Espírito. Agora. A empatia. E qual é o grande problema da empatia? São dois para mim. A empatia. Ela é limitada. Aquilo que eu acho certo ou errado. Naquele sentimento de justiça própria. Vamos falar em uma área gospel? Vou falar de empatia na área gospel. O cara tem um problema. Que você não tem esse problema. Você já é desenrolado. O cara tem problema com jogo. Ou. Ou uma afetividade. Ou qualquer problema desse. Que esteja relacionado com pecado. E você é desenrolado nessa área. Você fala. Rapaz. Como é que pode? Esse cara aí. Isso aí. Não entendo isso não. Rapaz. Tem tudo em casa. Como é que está assim? Mas se for uma área. Que você tem fraqueza. Você diz. Oh. Irmãozinho. Está passando essa dificuldade. Precisamos ajudá-lo. Vamos orar com ele. Você sabe que essa área é muito difícil. Você é limitado na empatia. Aquilo que você. Considera. Ou ofende. O seu sistema de crença natural. Ou sistema de moral. Tem empatia. Para um homem. Que molestou uma criança. Para quem é pai. Tem empatia. Por um estrupador. Tem empatia. Por um assassino. Que matou seu filho. Entenderam? Então a empatia. Ela é limitada. Pelo natural. Outro problema. Da empatia. Sabe qual é? Você se identifica. Com o problema. Você desce. Ao nível daquela pessoa. E você. Não tem. Poder nenhum. Para mudar. Aquela situação. E você. Começa a levantar. A bandeira. Daquela pessoa. Para ajudá-la. Não. Respeitem. Faça assim. Faça assado. E tem gente. Dentro da igreja. Levando. Bandeiras. Que vão contra. A sã doutrina. Por causa da empatia. Dentro da igreja. Levantando bandeiras. Balançando aqui. Por causa da empatia. Porque a empatia. É desprovida do poder. Agora. De Deus. Por causa da sua misericórdia. O que é que flui? Compaixão. O que é que Jesus andava nessa terra? Em íntima compaixão. E quando ele tinha compaixão. Sempre existia uma liberação. Celestial. Para resolver aquela parada. Foi assim com os dois séculos de Jericó. Jesus. Filho de Davi. Entende compaixão de nós. Ele disse. Que quer que ele te faça. Movido de compaixão. Ele tocou a fronte deles. E eles foram. Curados. Compaixão. Pela multidão. Que estava no deserto. Ele disse. Eu estou com compaixão. Para essas pessoas. Porque eles vão. Três dias de viagem. E não vão comer. O que é que a gente vai fazer? Liberações. Celestial. Multiplicou pão e peixes. A compaixão, meu irmão. Chama aquela pessoa. Se identifica com a dor. Mas chama aquela pessoa. Para onde você está. Não desce para o nível dela. E fica lá. Chorando junto. Mas chama e diz. Olha. Aqui tem libertação. Aqui tem salvação. Aqui o teu problema vai ser resolvido. Vem para cá, meu irmão. Que aqui a gente resolve toda a parada. Aquele pai. Em vista do arrependimento do filho. Foi liberado com paixão. E a compaixão mudou a história. Porque naturalmente. Aquele filho deveria ser tratado como um servo. E deveria estar trabalhando para o pai. Mas a compaixão liberou os céus. E diz. Olha. Você estava morto. E reviveu. Você estava morto. E reviveu. Eu perdi um filho. E agora eu ganhei esse filho. Mas não tinha só esse menino lá. Tinha outro. Que quando voltou do trabalho. Encontrou. Festa. E disse. O que é que está havendo aí? Aí disse. Seu irmão voltou. Teu pai mandou matar o novilho. E ele ficou abusado do lado de fora. Ao ponto do pai ter que sair ao encontro dele. E ele disse. Por que tu estás aqui, rapaz? Ele disse. Eu estou contigo há tanto tempo. E vem esse teu filho. Esse teu filho. E tu mata o novilho. Nunca me desse nem um cabrito. Posso celebrar com os meus amigos. E o que o pai fala é poderoso demais. Está aí, Mateus. Então respondeu o pai. Verso 31. Então lhe respondeu o pai. Meu filho. Tu sempre estás comigo. Sempre. Estás comigo. Tudo que é meu. É teu. Meu irmão. Eu me preocupo muito. E preocupação é um termo ruim. Não é que a gente usar. Eu fico muito atento. Melhorou. Eu fico muito atento. Com pessoas dentro da igreja. Perdendo a identidade. De filho. Para com Deus. Viva uma vida religiosa. Viva uma vida religiosa. Lembra. Dos padrões. O mesmo padrão. Que João Batista lutou. Para resolver a parada ali. Está aqui. Se repetindo. O padrão de João Batista. Era pessoas no mundo. E pessoas dentro de um contexto religioso. Que não reconheciam a necessidade. De se arrepender. E se conectar com o pai. Aqui se repete. Na nova aliança. O filho que foi embora. No mundo. E o que está dentro de casa. Sem o entendimento. Que precisa se arrepender. E estar conectado. Com o pai. Meu irmão. A gente dentro da igreja. Vivendo a nossa própria vida. Vivendo de qualquer maneira. De qualquer jeito. Pensando no seu próprio umbigo. Esse não é o padrão. Que Deus estabeleceu. Para dentro da igreja. Esse não é o padrão. Para a gente correr atrás. Você se congrega. Por quê? Pelo irmão. Que está do seu lado. Você se congrega. Por quê? Para ser uma bênção. Porque você é uma bênção. Você manifesta a bênção de Deus. Como? Sendo uma bênção. Para pessoas. Você serve a Deus como? Servindo. Pessoas. Precisamos entender. Que a paternidade. Está disponível para nós. E a gente pode receber. Dessa. Paternidade. Quando a ficha. Entra. Quando cai a ficha. Agora a gente precisa. Somente correr. Para aprender. Como é. Que eu viro. Filho. Me diga aí. Como é que eu viro o filho? O que é que eu faço para acontecer? Existe uma liberação. Celestial. Para isso. Em Mateus. Voltando ao que João falava. No capítulo 3. Agora no verso 11. Ele diz assim. Eu vos batizo com água. Para arrependimento. Ou seja. Eu preparo o caminho. A necessidade. Que você precisa ter. De Deus. Para todas as coisas. Sem Deus não funciona nada na minha vida. Seja eu crente. Seja eu do mundo. Sem Deus. Não funciona nada. Na minha vida. Sem Deus. Sem Deus. Nada. Funciona. Na minha vida. Tudo. Precisa nascer nele. Através de Cristo. Através da sua palavra. Se não for nascido nele. Não vai durar. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Eu vos batizo de água. Com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim. É mais poderoso do que eu. Cujas sandálias. Não sou digno de levar. Ele vos batizará. Com o Espírito Santo. E com fogo. A paixão. Nesse versículo diz. Ele irá submergir você. Em união com o Espírito de Santidade. E com um fogo violento. A mensagem. A partir do verso 11. Desse mesmo capítulo. Diz assim. Eu batizo vocês aqui no Rio. Para mudar essa velha vida. Na vida do reino. Mas o mais importante ainda está por vir. O protagonista desse drama. Perente o qual eu sou apenas um figurante. Acenderá. A vida do reino em vocês. Um fogo interior. O Espírito Santo dentro de vocês. Operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa. Fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico. Será posto no lugar certo. Na presença de Deus. E o que for contrário. A verdade. Será jogado fora. Como um lixo. Para ser queimado. Quem acende o fogo dentro de você. É o Espírito Santo. Meu irmão. Quem acende a chama. Da paternidade dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo abriu a porta. Da intimidade com o nosso Pai querido. E agora nós podemos levantar mãos. E são consideradas santas. Você já parou para pensar isso. Olha para a tua mão. Às vezes nem nós. Conseguimos olhar a santidade nas nossas mãos. Mas Deus olha para as suas mãos levantadas. E Ele diz. Aí está um par de mãos santas. Levantadas ao Senhor. Ele recebe a tua adoração. Ele recebe a tua oração. Ele recebe o teu louvor. Ele recebe. Ele escuta. Os ouvidos dEle estão inclinados. Você já parou para pensar que Deus está te ouvindo? Faz isso na tua próxima oração. Deus está me ouvindo. É melhor eu falar alguma coisa que preste aqui. Queria chamar o grupo de louvor. Vamos fechar. Vamos fechar. Aleluia. Romanos, no capítulo 8. Romanos 8. A partir do verso 12. Vamos fazer uma leitura também extensa aí, tá? Nós estamos perto pregando. Bíblia até umas vezes. Vocês estão todos acostumados já. De ver muita Bíblia, né? Romanos 8, 12. Diz assim. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne. Não devemos nada mais a carne. Como se constrangidos a viver segundo a carne. Acabou-se. O domínio da... Eu gosto de dizer isso em toda administração. Quem manda nessa bagaça aqui, sou eu. É o meu espírito que manda nessa bagaça aqui. Talvez a única coisa que eu mando na minha vida é isso aqui. Que é isso. Você entende? O seu espírito controla a carne. A carne não controla você. Não é o contrário. É você que controla a sua carne. Se existe um sentimento que é carnal. Que está forte. E está deixando você descontrolado. Só existe uma solução. Espírito. Se você tiver ajuda e o auxílio do espírito. Você pode vencer. Todo desejo descontrolado da sua carne. Então não é a questão de botar força, meu irmão. Eu não vou comer. Eu não vou comer. Eu não vou comer doce, não. Eu não vou comer doce, não. Vou me segurar. Aí vem um brigadeiro e parece que é endoida. Ixi, tira isso daqui. Tira isso daqui. Eu não posso ver, não. Peraí, meu irmão. O que é que você está dizendo? Que sua carne é mais forte do que o seu espírito. Não é a questão de você botar força. Não vou comer, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Não. É de se render. Oh, Santo Espírito. Eu não preciso disso. Nem só de brigadeiro viverá um homem. Se decidiu no espírito. É eterno, meu irmão. Se resolveu essa parada no espírito. É eterno. A carne vai gerar morte. Vai levar você para a morte. Sempre ela vai levar você para a morte. Vamos continuar o texto que ele se auto explica. Ok? Não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Verso 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo espírito mortificar-lhes os feitos. Diga feitos. Não tem carne mais mandando, não tem carne mais produzindo nada. A carne, o que está aí, era o que ela produziu no passado, na sua vida antiga. São hábitos, são desejos que surgiram no tempo que você era carnal. Agora você é espiritual. E o que é que a Bíblia diz? Olha, se despoja desse sentimento. Mortifica isso que foi gerado na carne. E se abre para ter desejos novos no Espírito Santo de Deus. O Espírito é o ambiente que você precisa para desejar correto. E ele diz, olha, mortifica os feitos do corpo. E certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E a gente já aprendeu esse versículo. Esse filho é filho maduro. Então, existe um amadurecer por escutar a voz do Espírito. Você começa essa... Vamos permanecer no brigadeiro, ok? Você começa essa jornada, o brigadeiro vencendo você. E você todo lá se tremendo. Mas escutando a voz do Espírito. Não coma não. Vai ser melhor para você não comer. Não coma não. Vai ser melhor para você. Eu não estou com problema de brigadeiro. Pode comer brigadeiro o que quiser. Mas, meu irmão, se desafie. Se desafie a mudar a sua história. Pode ser com o que for que você quiser. Comece a escutar o Espírito. E responder ao Espírito. Escutar o Espírito por dentro. E responder ao Espírito. Isso vai te levar à maturidade. Porque os filhos maduros são plenamente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado. Mas recebestes o Espírito de adoção. Baseados no qual chamamos Abba Pai. Você sabe o que é Abba? É uma expressão de intimidade. Para nós em português seria Papai. Você nunca vai falar com o seu pai. Coisa séria e chamar ele de Papai. Você chega lá. Ô Pai. Aconteceu isso, isso, aquilo, outro. Mas quando chega. Papai. Ô meu Paizinho querido. É querendo chamego. Querendo colo. Querendo dengo. Esse espírito de adoção que está dentro de você. Ele abre o seu entendimento para ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Um sentimento e um relacionamento de pai e filho. O convite que Deus faz é para aqueles que estão fora assim serem salvos. E hoje é dia de salvação. Você pode entregar sua vida a Jesus hoje e ser salvo. Mas é um convite para os que estão dentro também. Larga a religiosidade, meu irmão. E começa um relacionamento íntimo com o espírito de adoção. Que está dentro de você. Que vai abrir os olhos do seu entendimento. Para você saber que você é um filho amado de Deus. E andar como Jesus andava. Jesus abria sua boca para dizer. Olha, eu faço as obras que eu vi o meu pai fazer. Eu falo as palavras que escutei. E ele falar. Jesus tinha intimidade com Deus. Aqui na terra. Ao ponto de ser revelado através dele. A paternidade de Deus. E como ele cuidava com o seu filho. Está disponível para você. Ser um filho amado. É mais um filho amado. Eu traho mais um filho amado. E como ele fui.